Na Nordói E vai dar-se a mal noitre e não o liniça não se ias. Glastão com o nome de floreça, Lá, 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 de grava-me, tu me doarei toate que eu vou moare. Glastão com o nome de floreça, Lá, 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 de grava-me, tu me doarei toate que eu vou moare. Glastão com o nome de floreça, Lá, 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 da grava-me, tu me doarei toate que eu mec'o, Eu sei, não tem, eu vou moarei toate que eu vou moarei. Glastão com o nome de floreça, Lá, 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 de grava-me, tu me doarei toate que eu moarei. Nós estamos com o nome de floreneal, Eram ela de dragão-mãe, Cã-mãe doare, poate-cã-mãe doare. E-se em vergonha-n céu, E-se fã-mãtul de sanguele, E-se em vergonha-n céu, E-se em vergonha-n céu, E-se em vergonha-n céu, Eram ela de dragão-mãe, Cã-mãe doare, poate-cã-mãe doare. E-se em vergonha-n céu, Eram ela de dragão-mãe, Cã-mãe doare, poate-cã-mãe doare. Música Música